Realmente hoje em dia está cada vez mais difícil de diferenciar um cristão de uma pessoa não cristã pelas suas atitudes, isso mesmo. Para muitos esse povo cristão estão sendo enganado por falta de conhecimento, por não estudarem as escrituras sagradas. E lamentável que as poucas igrejas tradicionais que restam estão cada vez mais distorcendo a palavra de Deus para se destacar nesse mundo chamado gospel. Eu quero que essa amada igreja, cujo nome é Mensagem de Paz, recebam com toda alegria o meu fiel escudeiro, o palhacinho... Então já vai deixando o seu like abençoado aqui no canal, porque vamos conhecer a partir de agora coisas absurdas que aconteceu na igreja. É o que vamos ver agora, não é para sentirmos ofendidos, é sim levar tudo numa boa, ok? E você que está precisando de fazer uma grana, vou trazer para você uma oportunidade de você fazer uma renda extra. Então ouve só o que o Ed tem para te falar. R$ 1.000 a mais, tem que daria? Tem que daria fazer R$ 1.000 a mais no seu dia, no seu mês ou na sua semana? Bom, eu fiz isso aqui trabalhando em casa pela internet, com meu celular, tá? E sendo meu próprio chefe, tá? Isso aqui foi um monstro por 30 dias. E você também pode fazer o mesmo. E eu não estou aqui falando de ganhar dinheiro fácil, joguinho de apostas, nada disso, tá? Aqui é um trabalho sério, honesto e seguro. Então me chama agora, aqui no link da descrição ou no comentário fixado, que eu vou te mandar um mini curso gratuito e te explicar tudo o que você precisa fazer para ter resultado como esse, tá? Então corre lá, porque o mini curso é limitado. Agora chegou a vez de ouvirmos os belos sermões dos pastores, como esse que traz algo edificante. Que Deus, que possam ofertar na vida dos outros, ó Pai, e que não haja comida na casa dos nossos irmãos, e que não haja comida na casa dos nossos irmãos. Deu para entender o que ele quis dizer? Não seria ao contrário? Bom, vamos para o próximo. Esse se confundiu tudo e falou justamente o oposto do que queria dizer. Que você não é o que o inimigo quer que você quer. Ué, valeu, Luiz, errei. Que você não é aquilo que o inimigo quer que ele quer que você queira, é isso aí. Vai dar meme, né? Complicado, hein, escutar esses pastores. Sendo assim, então vamos continuar com esse festival de burrice. Vamos lá para o próximo. Dizem que a Bíblia é um livro difícil de entender. Mas parece que o que tem mesmo são pregadores difíceis de entender. O senhor é fiel com quem é fiel com ele. Então seja fiel com muito que um pouco ele te colocara. Amém. Mas essas pessoas não conseguem acertar nada do que fala. Vai é confundir os irmãos. Ó África. Olá. Samuel Kakandi é o líder da igreja sinagoga de todas as nações, na Unganda. Que nada mais é que um profeta divino, por usar seus poderes em favor das pessoas. Pessoas essas que frequentam seus cultos. Por sinal, sempre lotado. Vamos mostrar um de seus casos especiais de que ele salva pessoas dos perigos do mal. Aqui vemos esse pobre homem que só queria um milagre. E o pastor Kakami dá um golpe dos quatro dedos no estômago dele. E tome óleo ungido na cara. O óleo é para afastar os maus espíritos. E essa mulher aqui, só esperando a vez dela ser exorcizada pelo pastor. E veja como o homem sofre na mão do pastor. E quando finalmente chega a sua vez, o demônio manifesta. E é com o esplay do óleo santo na cara que só faz aumentar a fúria do demônio. Mas o que o pastor faz, parece ser castigar. Mas é por uma boa causa. E dá-lhe um tapa na testa, para finalmente arrancar o demônio dela. E ela tenta resistir, mas é dominada pelos ajudantes do pastor. E agora, aqui ela já liberta, contam seu testemunho. Percebeu que a sobrancelha da mulher sumiu? Ah, ela não tem sobrancelha. E na placa é exibido os problemas dela. Que é alergia, insônia, espírito de fome, espírito de confusão e sonhos ruins. E aí, tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece de deixar o like aqui. E comente o que você acha dessas coisas absurdas que acontecem nas igrejas. É o que vamos ver agora, não é para sentirmos ofendidos. É sim, levar tudo numa boa, ok? A igreja evangélica tem a finalidade de alcançar vidas para Jesus através da pregação da palavra, que é a Bíblia. Mas, infelizmente, muitos dos pastores acabam sendo cada vez mais alvo de críticas pelas situações que passam. Por cometerem algo engraçado ou assustador, são expostos na internet. Esse não sei muito o que falar. Apenas olhe na cara desse sujeito. Isso mesmo, ele é pastor. Ao vermos assim, não dá para imaginar que se trata de um ministro da palavra de Deus. O fiel vai à igreja encontrar com Deus e depara com o próprio demônio no altar. Isso porque, possivelmente, a maioria dos cristãos não é acostumado a ver o pastor com essa aparência perturbadora. E agora, ele assusta o próprio demônio com essa cara. E já tem alcançado muitas pessoas que o procuram para se libertarem dos demônios. Os cultos ao ar livre realizados pela igreja mundial é sempre lotado de fiéis que vão à procura de um milagre. E há muitos supostos milagres de pessoas que são curadas de enfermidades. Mas, o caso que vamos mostrar é muito mais além. Trata-se desse homem, que alega ser cego e foi curado pelo apóstolo. No meio do povo, ele recebe a cura e é levado até Valdemiro para testemunhar. Dá um abraço aqui, filho. Dá um abraço. Falou para a senhora? Fica calmo, fica calmo, filho. Fica calmo. Calma, qual é o nome dele? É, meu nome é... Olha para o apóstolo aqui, ó. Eu sou de Naviraí, meu pô. Você é onde? Eu sou de Naviraí, em Madugas, tu suma, meu pô. Há quanto tempo você não enxerga? Eu estou com quatro anos que eu não vejo, rapaz. Quatro anos? Você começou a me ver já agora? Olha para mim aqui. Você já está me vendo já? Eu estou vendo, senhor, com chapéu branco. Com chapéu branco. E preste bastante atenção ao que ele diz. Você está feliz, não está? Estou feliz, eu assisto, senhor, 24 horas. Você ouve, né? Você ouvia na televisão? Eu ouvia o vulto. Só o vulto? Só o vulto. Você começou a ver o chapéu agora? Eu não ouvia, mas é má. Você está vendo? Ele falou o que para a senhora? Isso, eu estou vendo o chapéu, eu estou vendo a cor azul do pano. Eu estou vendo o seu pastor, eu estou enxergando, eu vi. Ele era cego quando eu cheguei aqui, apóstolo. Ele enxergou para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! E para o delírio dos fiéis, o apóstolo afirma que o homem está curado. É para glorificar! Olha a alegria deste homem! Começou a ver! Olha a felicidade dele ao voltar a ver. Muito comovente, não acha? É, mas você vai viver uma vida normal, Felipe. Você está feliz, não está? Lindo, assim, você ouve. Você ouve, né? É, cara, eu vi de quatro horas, rapaz. Na televisão, eu passo. Você só ouvia? Eu só ouvia. Mas, nesse episódio, será que tudo não passou de um milagre encenado? Ou, simplesmente, consequências do autoconvencimento originado na fé? Tipo, o homem não era totalmente cego e agiu pelo emocionalismo. Você ouve, né? Bom, isso que ele fala já é uma pista para aquilo que está prestes a confirmar. E, na sua cidade, ele dá o seu esclarecimento, conforme vamos ouvir. Eu acompanhando aquele pastor que eu levei, foi um chifre do satanai. É o Lagoinha, mora no Vila Lagoinha. Como? Ei, como o pastor lá, o Valdomiro, você foi pedir cura para ele? Ele curou até o olho? Ele cura, rapaz. Ele curou até o olho? Não curou nenhuma. Aquilo ali é uma massa que ele faz. Eu andando atrás daquele filho de uma égua, também foi de um... Conforme ouvimos, o próprio homem afirmando não ser curado e que tudo não passou de uma farsa. Isso não é o satanás. É sim um bailarino que, em uma reunião religiosa, deu um show de dança árabe. Quem vê isso não consegue sentir nada de Deus, indo em um ambiente que se diz religioso. Não há nada nessas cenas que nos leve a contemplar ou glorificar a Deus. Mas a pergunta é, dá para enxergar alguma mensagem religiosa nessas imagens? Ou podemos, então, considerar esta performance uma terrível blasfêmia? Parece que está se tornando uma tendência para os religiosos celebrarem suas festas com danças modernas. Me responda, é em que isso edifica a área espiritual de uma pessoa? Olha bem a coreografia e movimentos. Qualquer um pode perfeitamente discernir que isso trata de um show para despertar o apetite sexual. É, meu amigo, minha amiga. Espero que não tenhas se sentido ofendidos com o que mostramos. Afinal, isso serve para refletirmos com um bom humor. E que tenhamos forças para podermos enfrentar esse conturbado mundo gospel que a cada dia está mais se afundando. Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais! Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais!